Abertura Reflexões sobre o amor O que as pessoas fazem por amor? O que eu faria por amor? O que é isso? O que é isso? Você dormiu no volante, né? Você dormiu o quê, L.T.? Você que vai babando aí a noite toda Vamos embora, entra logo no carro A ideia de viajar a noite toda foi sua Tá bom, L.T., tá bom Já entendi, já entendi Agora vamos embora Vai, entra no carro O que é isso, garoto? Fica tranquila, não vou dormir mais nova Olha aí, falta quanto pra gente chegar? Cidade construída por ingleses, alto da Serra do Mar, 1853 Parece bacana, né? Falta quanto pra gente chegar lá? Mas não vai ter um lugar pra andar de skate, não? Você não veio aqui andar de skate, L.T.? Você veio aqui trabalhar É aqui Chegamos, L.T. Ah, vamos parar aí, então, pra comer alguma coisa, por favor Tô apertando e tô com fome Tá bom, L.T., a gente vai parar pra comer Mas tenta conectar com o Valdo antes de sairmos do carro Ó, tá chamando Oi, Valdo Oi, Valdo Mas são as coisas Onde vocês estão? Eu queria saber Paraná, Piacabo Parece que tem uma luz caída Que está muito alta Do nosso trabalho Em conjunto Onde é que é que está? Então, Valdo Eu passei a noite toda acordada pensando nessa missão A história do véu da noiva Do casamento É, isso tudo é muito importante A gente tem que ver os detalhes E as reações, principalmente emocionais das pessoas Que nós estamos trabalhando com elas Onde vocês estão Tem energia acima da média De modo que vocês têm que se adaptar A esse ambiente, a essa atmosfera Vocês têm que estar muito preparados Para enfrentar as energias desse ambiente Porque as energias aí não são concurso É, Valdo, eu só tô um pouco cansada É, a gente precisa de um café O ideal pra vocês Estou com vocês e não há Tchau, Valdo Sempre que chegamos a algum lugar Procuramos por pessoas que possam nos contar histórias Ou relatos sobre o caso de amor Que estamos investigando O segredo é prestar atenção aos mínimos detalhes Por isso a LT sempre grava tudo o que vê E eu anoto tudo Depois reviso e tento fazer as conexões Entre o passado e o presente Montando uma espécie de quebra-cabeça de memórias Pra achar a primeira peça aqui Já que estamos falando sobre Uma noiva abandonada no altar No início do século XX Preciso procurar por alguém Que possa nos contar Sobre os casamentos do passado Alguém que tivesse vivido Ou que saiba como foi este lugar Naquela época Vamos perguntar uma coisa Sua história aí de noiva Véu da noiva Casamento Como é que foi isso aí? Então, LT Uma noiva abandonada no altar E aí? E aí, o que você acha que aconteceu, LT? Não sei O que você está perguntando? Ela sumiu Para sempre E agora, até hoje Todos os dias Uma névoa cobre toda a cidade E as pessoas daqui Dizem que é ela Voltando atrás do namorado E aí, LT Vambora Que a gente tem muita coisa Para fazer ainda Que a gente tem que descobrir Essa história Como é que eram os casamentos aqui? Como é que eram as noivas? Casamento onde a noiva Subia a pé para a igreja Caramba Muito bonito, né? Muito bonito Que história mesmo A moça e o rapaz E os dois juntos Subiam toda aquela ladeira enorme Que tem lá E iam para a igreja Está muito engraçado Mas se uma moça Tivesse dado o mau passo Como eles falavam Casava assim Mais uma delegacia As noivas tinham casa Dentro da delegacia Aí quem fazia o casamento Era o delegado Aí a moça Não se vestia de noiva, não E ficava presa Dentro de casa Porque era obrigado Casamento Mais de dois, três meses Que tinha vergonha De sair na rua Os pais sentiam Homens desonrados Quando não As filhas foram de casa Então era muito severa a morar Me conta um pouquinho Dessa época Como é que era época Quando os ingleses Estavam aqui É um povo educadíssimo Porque a gente Ia ter medo deles Porque eles eram Muito severos A pontualidade aqui Era tudo correta Os três não atrasavam Nenhum minuto Era maravilhoso Foi um tempo Medo de glória Para Paranapiacá E existia, por exemplo Uma relação Entre um inglês E uma brasileira Então, que eu saiba Nunca aconteceu Se for se casar Se compra a vontade Das famílias E a noiva foi De lá Andar em um altar Nenhuma moça Você vai ficar De um altar aqui Mas tem uma história Não tem Que é contada Eu vi que nada disso Eu não tinha 92 anos E nunca vi nada disso Mesmo negando A existência da tal noiva Dona Silva nos contou Tudo o que precisávamos saber Sobre as regras E os costumes Daquela época Que eram muito rígidos Ser abandonada no altar Era como assinar Um atestado de óbito A noiva não seria Mais aceita pela família Pelo lugar Seria banida Para sempre Os contos de louco Atestado de óbito Desafio O que é isso? Às vezes